Estamos reforçando o maior programa de segurança alimentar da América Latina, com entregas de alimentação na semana sábado. São 220 mil cestas básicas e 700 toneladas de pescado para serem distribuídas por meio do programa Mais Pescado e Comida na Mesa. Diante dos prejuízos causados pelas enchentes, não poderíamos deixar de dar todo o suporte necessário aos que mais precisam. Também temos distribuído água, colchões, medicamentos e outros insumos essenciais. Agradecemos o apoio de todos que contribuem com essa iniciativa. É o nosso governo trabalhando para todos.